O seu ministro da fazenda e todo o ano a Washington pegar dinheiro para fechar as contas. Mas como nós fomos vítimas de... E da mesma forma que ela descobriu o caso Sandi Sunga. O seu campanheiro de partido. Que esses ministros cometeram o erro foi... A cada mês tem dezenas de tumultos... Para o povo de São Paulo ter orgulho. A Universidade Tecnológica da DC, a extensão de Guarulhos. São 74 hospitais que estão sendo reformados pelo... Não queira que em quatro anos eu conserto o que vocês destruíram em quatro séculos. Depois de falar tanto em segurança pública, a sociedade brasileira se pego de surpresa... Primeiro com um governo que criou duas secretarias... Eu vou dar um dado aqui. Houve uma redução de 12% no... Você esqueceu de dizer aqui em São Paulo que tem crianças que estudam no horário do almoço. Nós nos abrimos para a África, que antes... Os defensores da tua política externa viravam as costas. E uma novidade que talvez você não conheça ainda... O Agabil... Que é o óleo vegetal diretamente misturado e refinado na refinaria. Que as estradas brasileiras estavam totalmente deterioradas. Nós estamos restaurando 26 mil quilômetros de estrada nesse país. Porque no governo passado foi dado dinheiro para vários governadores fazer a estrada. A estrada foi passada para eles. Muitos e muitos anos nesse país, ninguém sabia. Porque as coisas não aconteciam. Eu duvido que tenha um político brasileiro que não conheça as histórias da corrupção nesse país. Não sabia que tinha uma quadrilha dentro do DCC. Que sabe perfeitamente bem como é que a sociedade brasileira... De todos os crimes de quadrilha... Os economistas do Brasil inteiro achavam que o Brasil estava quebrado. Depois nós provamos que as exportações dobrou. Que as exportações dobrou. Que as exportações dobrou. Estão propondo até a privatização da Petrobras. 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 E tantas outras empresas foram vendidas. A reprovação triplicou no ensino médio e do bom ensino fundamental. Isso acontece com os grandes projetos de desenvolvimento que... ...conquiste definitivamente a cidadania. E para que a gente tenha um emprego de mais qualidade... E vou repetir aqui. E para que a gente tenha um emprego de mais qualidade... Ora, um pouco de comódito. Ora, um pouco de produto manufaturado. Não vai ter um emprego... ... O que é o nome é? Obrigado.